Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na cidade de Mata Grande, Alagoas, né? Canal Friend Barbosa agora foi longe, né? Então, gente, esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso, Luiz Coroado, Professor Edivan e Emanuele, né? Isso, são agora quatro membros, né? Seja membro também pra gente falar em seu nome. Então, gente, nós vamos mostrar aqui dentro da igreja, né? E vamos ver se a gente encontra gente por aqui. Ô, bom dia, Jota! Vamos que vamos! Boa noite, boa noite, boa tarde. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Friend Barbosa. Hoje estamos aqui em Mata Grande, município de Alagoas, né? O canal Friend Barbosa é assim, visita todos os estados, qualquer que quiser, em município. Então, vamos mostrar hoje a festa de João Maria, né? Senhor de Bonfim! Senhor de Bonfim, né? Isso. Então, vamos mostrar essas velezas que vocês estão vendo aqui, de Mata Grande, né? E ver se a gente encontra algum conhecido por aí, né? Isso, então vamos ver se a gente está com alguém conhecido por aqui, né, Jota? Esse daqui, os filhos que estão aqui, né? Vamos que vamos, né, Jota? Com certeza. Bom dia, Manoel. Muita gente. Aqui, rapaziada, olha. Tá vendo aí? Sim. Muita coisa por aqui, olha. Me topei agora com o Manoel Lima. Bom dia, Manoel. De novo, bom dia, Alfrânio. Mais uma vez no canal. Então, aqui fica a secretaria do santuário. Então, toda a lojinha aqui do santuário, é imagem, é as camisas, tudo que for da Romaria, tudo que for de Santa Terezinha tem aqui. Procure aqui. Agora, o mais importante, Alfrânio, que eu esqueci de dizer isso, e nesse vídeo, eu esqueci até de falar. Eu quero abraçar os meus amigos lá em Propiá. Que é isso? Que ficam lá em Propiá. Eles ficam lá na churrascaria, dois irmãos. Eu quero abraçar, pra começar, minha patroa, Graça, Guilherme, Igor, Seu Genilson, Aragão, Reinaldo e toda a turma lá da churrascaria. Eu quero abraçar, porque sou oficinário, graças a Deus, de lá e quero abraçar eles que são colegas de trabalho. Tem meu filho lá, Ítalo, e tem mais pessoas. Tá cheio da churrascaria, bonita, visite até pra almoçar. Visite lá pra almoçar, passando a Bé, 101, visite a churrascaria, dois irmãos. Então, continua o vídeo. Ó, foi abraçando aí o pessoal daqui da Secretaria e o pessoal que tá na Romaria. Agora estamos com o Jota. Vamos que vamos, Jota. A demais que vocês estão vendo aí, né? E aqui vamos, vamos que vamos, né, Jota? Vamos subindo. Vamos subindo, Jota. Tá vendo o cajado agora certo, Zéinho, né? Coitado de mim aqui, já tô... Eita, Jota! Tá o cajado se vindo, né, rapaz? Cajado agora tá se vindo, né, Jota? Isso. Jota. Vamos mostrar daqui, né? Vamos mostrar daqui, Jota. Estamos aqui, gente, no meio da rua. Mostrando aqui, pra vocês aqui, ó, gente, na frente da igreja. Que coisa linda, ó. Olha aí. Tá vendo aí, pra vocês verem? Maravilhoso, lindo, lindo, a benção de Deus. Vamos entrar, Jota. Vamos que vamos. Jota, o pessoal, pra assistir esse vídeo, tem que fazer o quê? Fale alto, rapaz. Se inscrever no canal, pra onde vai voar, dá o like, compartilhar e seja membro do canal. Amém. Ajuda a gente, né, diretamente de Pau Priá. Não Pau Priá não, rapaz, Mata Grande. Ah, rapaz, você tá se perdendo, né? O nosso vídeo é diretamente de Pau Priá, Pau, Mata Grande. Ah, aí, então vamos. Estamos aqui, o canal Afonio Bagote, que vocês estão vendo aqui, é. Muito bonito aqui, é. Aqui é muita pedra de... Tem comércio de pedra aí, a missão, é. Olha aqui, gente, olha. Que lindo, né? Legal isso aqui, né? Estamos aqui, gente, na sala de promessa. Promessa, né? Estou vendo a cerveja aí, ó. Os almeiros aqui, fazendo os seus pedidos. Outros que já foram abençoados estão pagando, né? Que é o dever, né? Pediu a benção, a benção apareceu, tem que pagar, né? Isso, mostrando aqui, gente, olha. Olha aí. Pessoal, para se inscrever no nosso canal, Afonio Barbosa, dá o likezinho lá para a gente, se inscreve rumo aos dois mil e quentos. Amém? Paz e bem. Isso aí, vamos que vamos, Jota. Olha, mostrando a gente. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha, rapaziada, está em construção, viu? Aqui é Mata Grande. Mata Grande, gente. Olha aqui, olha aí, para você ver esse templo. Que coisa bonita, né? Mostra aí em cima como é bonito, é muito lindo, né? Isso, vamos mostrar aqui, né? Muito lindo, é moldado. Isso, olha aqui, gente, o teto, olha. Olha. Lindo, né, Jota? Lindo, lindo. Dando uma geral aqui, para você ver daqui. Olha, como é bonito isso aqui, gente. A gente já está em reforma aqui. É o templo, né? Aqui da cidade de Mata Grande, Alagoas, né? Vamos que vamos, né? É isso aí. Canal Afonio Barbosa, fazendo a diferença. Hoje, estamos aqui em Mata Grande, Alagoas. Vocês estão vendo aqui, né? Vamos descer por outra parte aqui agora. É, vamos partir para outro local, né, Jota? Isso, vamos que vamos. Manuel Lima apareceu por aqui. Eu estava lá na parte, falamos com o dom, mesmo. Então, já visitaram, já. Aqui. Aqui é a parte da igreja, do santuário. Então, agora nós continuamos visitando, vendo a beleza da frente do santuário. Vamos lá? Vamos agora a partir. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, mostrar a frente. Agora aqui, gente, e ainda se encontrou com o nosso amigo Manuel Lima, esse homem de Deus abençoado. Paz e bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui pagando suas promessas, né? Escreva no canal Afonio Barbosa. Dá o like aí para a gente. Lá no YouTube. Isso aí, né, gente? Que legal. Que benção de Deus. Manuel Lima e Jota, os dois juntos hoje, né? Hoje aqui, na cidade de Mata Grande, né? Aqui, né? Aí, vamos aqui, Manuel Lima. É no testamento. Essa atualidade está se me desligando. Nós agora, Afonio, estamos na frente do santuário. É. Santuário construído pelo Padre Ciso de Santa Terezinha, aqui em Mata Grande. Então, estamos aqui na frente do santuário. O Alfrânio vai fazer toda a filmagem da frente do santuário. Antes de falar sobre o santuário completo, eu abraço a impropriar minha esposa Maria, meu neto Enzo e a toda a família. A impropriar de todo o povo que está preparado no próximo ônibus participar desse ônibus, no terceiro domingo de maio, daqui da Romaria. Eu sei que já tem quatro passagens. É uma de Alfrânio, uma de Silvânio, uma de Jota, uma de Silvânio. Pronto. Então, esse está de certeza. O resto foi completo e tinha um ponto de salteira. Vamos mostrar aqui. Vamos lá, Manoelino. Isso. Está vendo aqui? Olha aqui, rapaziada. Que coisa linda, olha. Olha. Olha aí vocês aí. Está vendo? Maravilha isso aqui, né? Vamos que vamos mostrar aqui o pessoal chegando, né? Isso. O pessoal chegando. Vamos que vamos. Vamos que vamos, mostrando aqui. É isso aqui. Estamos falando agora com o nosso amigo Manuel Lima mais uma vez, né? E mostrando aqui para vocês, olha. O templo, né? Que maravilha, gente. Coisa linda, né? Vamos que vamos, Manoel Lima. Alô, Jota. Vamos aí, Manoel Lima. Ô, ô, Alfrânio. Oi. Estamos aqui na frente do santuário de Santa Terezinha. Aqui no lado tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Vocês estão? E ali no outro tem o coração de Jesus. Vai lá. Vamos lá. Vamos caminhando. Tem também a imagem do coração de Jesus. Vamos ver aqui ao lado. Vamos que vamos, Manoel Lima. Eita. Mais perto a imagem do coração de Jesus. Mostrado aqui, mostrado aqui. Mostrado aqui. Olha aí, rapaziada. Que coisa linda aí para vocês verem. Oi, Manoel Lima. Fica aqui na frente para falar um negócio. Você está de parabéns. Está parecendo Roma, viu? Nunca estive aqui não. É a primeira vez que eu não afrago de Barbosa visitando aqui. Essa festa aqui na cidade de Mata Grande. E não tem o que falar, gente. Lindo, 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 lindo. Vem. A família fala, fica aí, Manoel. Você vai falar. Além do livro do santuário de Santa Terezinha, eu quero lembrar que uma parte da minha família é daqui de Mata Grande. Pela parte da minha mãe tem minha tia ainda com 90 e tantos anos. Tem toda a minha família aqui em Mata Grande. Então, é por isso que a Alfrânio, assim que chegou, nós ficamos na casa da minha tia. Então, o canal Alfrânio Batalho, que você pode clicar e assistir esse vídeo, está aqui em Mata Grande, visitando o santuário e também visitando a minha filha e toda a família. Fala aí, Alfrânio. Manoel Lima, estou aqui, gente. É convite desse homem, né? Que ele fez o convite de a gente para fazer um vídeo aqui e nós viemos aqui gravar. E estou encantado com esse lindo tempo, né? E aqui na cidade de Mata Grande e Alagoas. E entre o meu coração, manda a Lima no tempo que ele pagava. Só um velho abraço, que eu vou lembrar Sardão, que está tudo doado. Então, só lembrando que também encontrei meu primo Rafael, que também está dando uma cobertura total a mim, o canal Alfrânio Barbosa, para essa belíssima visita ao Santuário de Santa Terezinha. Se prepare, prepare sua moça, prepare sua marmita, para que no próximo ano, no terceiro domingo de maio, também está junto a gente na visita ao Santuário de Santa Terezinha em Mata Grande. Mata Grande, cidade de Alagoas, que Alfrânio disse, nunca veio a uma cidade tão longe, mas muito bonito. No coração dele, tem aquelas serras, que vai ser a imagem de Santa Terezinha. Lá em cima, e tem as serras que é da cidade, serra legítima, onde escondia, muita época, Lompião. Isso, vou ficar aqui mostrando aqui as imagens, para vocês acompanharem, coisa linda, gente. Olha, olha aí, linda, 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 linda. Lindo demais, gente. Isso aqui encontrei, em Mata Grande, Alagoas, onde a gente estamos hoje, né? É isso aí, gente. Vamos que vamos, encerrar nosso vídeo. Vamos andando aqui, para se topar de novo, com o nosso amigo, é o Jota, né? O homem do cajado, e Manuel Lima, né? Vamos que vamos, né? Isso aqui, gente. Outra imagem linda. É isso aí, vamos que vamos, Manuel Lima. Na imagem do coração de Jesus, nós encerramos essa parte, da visita, ao santuário de Santa Terezinha, na festa, e na Romaria, do Senhor do Bonfim, aqui de Mata Grande. Vamos que vamos, Jota! Vamos que vamos, é isso aí, se inscreve no canal Afonibaport, dá um likezinho, compartilhe, seja mesmo, né? E ajuda a gente, né? Mas aqui, no canal Afonibaport, mostrando mais a festa da Romaria, do Senhor do Bonfim, de Mata Grande, Alagoas. Então vamos ficando por aqui, e já fui, pessoal!